Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou trazer para vocês uma coisa aí que eu já ensinei como é que se conecta via SSH de Windows, de Linux, de Android, o que que é SSH, no meu Raspberry Pi, a maioria dos vídeos que a gente faz, a gente tá conectando via SSH nele, às vezes venecer, né? Então eu já tenho feito esse vídeo há muito tempo, mas eu venho enrolando para fazer ele porque eu tinha meio que preguiça, é um assunto assim, obviamente, pois a gente sabe não é tão difícil quanto a gente imaginava ou pintava, né? Mas, enfim, não é nada difícil de fazer não. Provavelmente vai ser um vídeo bem curto hoje, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa coisa legal. O que que nós vamos fazer hoje? O que que é essa proposta toda aí, Luciano? É usar a chave de autenticação para SSH ao invés de usar a senha, tá? Então vamos lá, o que acontece é o seguinte, tem um vídeo aí que a gente fez no canal aí, que eu mostrei como usar esse Unison aqui, né? Que é um utilitário de backup, inclusive fizemos um script para fazer um backup automático aí, de que você quiser, pode ser local ou no servidor remoto, no nosso caso ficou no servidor, né? Ficou no Raspberry Pi, não sei, mas eu falei naquele vídeo que eu não ia colocar, eu não ia fazer configuração de chave ainda, né? Que eu ia fazer um vídeo separado, porque isso pode servir para várias coisas, então é isso, essa é a ideia. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, vou abrir um terminal aqui, um terceiro terminal, rapidinho para vocês verem. Daquele arquivo que tá aqui nesse backup.sh é o nosso script, então eu teria só que rodar ele aqui ó, e ele sempre fica me pedindo a senha para poder sincronizar a pasta a pasta do que eu quero. Se são poucas, não tem nem muito problema, mas você imagina se você quer fazer, sei lá, um backup de bastante pastas diferentes, ou só que é algo automatizado de verdade, se ficou semiautomático, né? Então, seria conveniente você usar uma chave de autenticação sim, para isso, beleza? Então eu vou mostrar aqui, a proposta do vídeo hoje é, vai ser simples, vai ser um pouco mais visual do que só me ouvir também. O lado aqui, esse lado aqui, nós vamos deixar sempre a máquina local, e aqui vamos deixar conectado, por enquanto, na máquina VSH, da maneira antiga, né? Da maneira, da vida toda que a gente tem aqui no canal, com senha e etc e tal. Então eu tô logado aqui na minha máquina, tá? Tá aqui ó, PIMC, e beleza, e aqui na DEP, eu tenho que editar um arquivo de cada lado, um arquivo na máquina local e um arquivo lá no servidor, primeiro para fazer as coisas, não sei nem se editar, mas confirmar se tá correto, né, a configuração. Então vamos aqui, sudo nano etc ssh ssh underline config, tá? Isso é a nossa máquina local. O que eu quero nesse arquivo aqui, é confirmar isso aqui ó, aqui. Tá vendo esses identify files? Eu vou descomentar convenientemente hoje eles todos, tá? Mas o que eu realmente preciso é identificar esse RSA e DSA aqui. Eu já vou deixar o com o resto aqui descomentado, por preguiça de voltar aqui no futuro, tá? Bom, existem outras configurações que você queira poder brincar com o SSH aqui, mas eu não vou mexer com elas hoje não. Vou salvar e vou sair. E aqui no servidor, por quase a mesma coisa, eu vou editar um arquivo também, etc, ssh, opa, dois extras, ssh e ssh underline, opa, perdão, 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 sshd underline config, porque esse arquivo aqui é o arquivo do daemon. O daemon quer dizer o que? O servidor do Linux, tá? E aqui nós vamos procurar uma linha assim, public authentication, tá? Nós vamos descomentar ela também, public authentication, e confirme, tá? Se está em IES aqui no final, beleza? Vou dar um context para salvar aqui e beleza. Para quem viu eu fazendo isso aqui e não sabe usar o nano, eu vou deixar a link na descrição do vídeo também, num vídeo nosso, para aprender a usar o nano aí, que é bem fácil, tá? É bem, bem simplesinho, beleza? Bom, e agora, Luciano? Agora é o seguinte, agora eu vou vir aqui para o nosso servidor local e vou rodar um comandinho chamado ssh key, opa, não é underline, traço keygin, keygin, é isso mesmo, ssh traço keygin, que é o keyginerator, né? Ele vai me criar uma chave, tá? Então tá lá, gerando chave público e privada do RSA, beleza? Eu vou só dando um enter aqui, eu não vou preencher nada disso aqui não, tá? Eu não quero uma senha e nem nada, por enquanto e pronto, a chave foi gerada. Alguma parte desse texto aqui agora e uma grande parte desse vídeo vai estar borrada sim, tá? Vocês me desculpem aí, mas eu estou com preguiça de refazer esse serviço, então eu estou fazendo ele pela primeira vez neste servidor e não quero refazer, mas acredito, vai ter só um monte de porcaria, um monte de ditado aí meio sem sentido e por aí vai, tá? É isso mesmo que nós queremos. Bom, agora, para falar disso, esqueci de fazer uma coisa no servidor aqui, mas como nós ainda estamos logados, não tem problema fazer agora não. Nós vamos reiniciar o serviço do servidor aqui de ssh, tá? Rapidinho. Então, o que nós vamos fazer? Dar um comando sudo, systemctl, ssh, acho que é ssh.service. Ah, lógico, mané. Aqui, ó, esqueci qual comando que eu quero dar, né? Restart. Então, agora vai. Systemctl restart ssh, opa, sshd, cara, eu fui para cima demais. Sshd, não, tá beleza, era aquilo mesmo, então. O que que é isso, cara? Minha cabeça hoje está meio ruim aí. Mas, bom, usando o comandinho aqui, né, o sudo systemctl restart ssh.service, o serviço reiniciou, isso quer dizer que aquela modificação no arquivo que nós fizemos reiniciou, tá? E aí nós vamos lá para o nosso local de novo, beleza? Só que agora eu vou sair aqui, eu vou fazer o logout, tá? Então, voltamos para cá. Agora, é o seguinte, nós temos duas coisas a fazer. Nós vamos conectar na máquina para poder ela ver, para configurar essa chave, tá? Porque se nós viermos aqui, ó, vamos mudar de diretório, vamos para o ssh, é um diretório oculto, tá? Por isso que tem um pontinho na frente. Eu tenho aqui agora, é, não sei nem por que tem esse arquivo old aqui não, mas enfim. É o idrsa, que é a privada, o idrsa.public é a chave pública, tá? Então, a privada é só minha, não sai desse computador, é só meu. E a chave pública é a que eu tenho que pôr no servidor aqui, beleza? E para que quando eu conecto, ele não peça a senha mais, já que ele tem a chave para poder me autenticar. Bom, e como é que eu faço isso? Então, o comando é muito fácil, ssh.copyid, certo? Simples assim, o usuário é um pai, né, arroba 1928110, o pai lá no servidor tal. Ou seja, eu vou usar o comando ssh-copy-id e vou pôr o meu usuário e o meu servidor de conexão. E vou dar um enter. Olha só, ele vai me pedir a senha, né, por enquanto eu vou colocar a senha para dizer que eu realmente posso fazer esse serviço. Pronto, uma chave foi adicionada, beleza? Para testar, o que nós vamos fazer? Eu vou logar de novo. Lembra que quando nós fizemos aqui a primeira vez, eu não limpear a tela de propósito, né? Ele me pediu uma senha, né? Opa, opa, quietinho aí. Ele me pediu a senha, correto? Depois que eu dei a ssh lá. Agora eu vou pedir de novo, vou pôr de novo. E ele foi direto, ele não me pediu senha. Mas isso não quer dizer que está inseguro. Está seguro. Ele está autenticando com a senha, com a chave que nós criamos agora. Bom, está pronto. Pronto está. Acabou. Se você não é um, vamos dizer assim, um grande alvo de hackers, você sabe que o sistema não tem lá grandes problemas de segurança, etc. Ele está, papapá, você não se preocupa muito com isso. Por aqui você pode parar. O serviço está pronto, o serviço está feito. Mas nós podemos deixar ele mais seguro um pouco. Como eu disse, nós temos aqui nossa chave pública, nossa chave privada, desculpa. Só que se alguém copiar esse arquivo aqui, ele pode ter acesso ao servidor. Então, copiar, ler, etc. Ele pode acessar ao servidor. Então, não é conveniente que eu deixe esse arquivo aqui. Isso é uma brecha de segurança muito grande. Se alguém tem acesso à minha máquina local, seja pelo que for, o cara pode simplesmente copiar esse arquivo. E não é difícil de fazer, tá? Qualquer scriptzinho muito bobo, você pode melhor copiar isso aqui. Para a rede, para mandar por e-mail, para a cloud internet, para copiar para a pendrive, para ser para as pendrizes maliciosas, né? Que seria o NodeMCU ou o Raspberry Pi, que o povo está usando para fazer isso também. Então, está sempre em um lugar fixo. Então, quer dizer que não é bom que eu deixe isso aqui, correto? O que nós vamos fazer, então, para poder resolver esse problema? O SSH tem um serviço que chama SSH Agent, tá? Ele é um serviço que está rodando aí no fundo também, que ele vai guardar essa chave para você, criptografada, num lugar seguro no seu sistema, que não é só copiar, etc. e tal. Então, o que acontece é, nós temos que dar essa chave para esse SSH Agent, tá? E como é que nós fazemos isso? É bastante simples. SSH-Edge. Olha só. Identificação adicionada, né? Dessa minha máquina, LGDev aqui e tal, parará, parará, parará. Certo? A gente pode vir aqui, SSH Agent, dar um Enter. Ele vai mostrar a chave, deve estar borrado para vocês aí, né? Porque eu não vou mostrar. Beleza? Então, tem aqui, né? Três linhas de código aqui borradinhas, mas é a chave que ele está mostrando, correto? E agora, o que eu posso fazer é vir aqui e remover esse IDRSA, que está aqui, que é a minha chave privada. Eu vou dar um LSE, um LS aqui. Ele não está mais aqui. Então, eu vou vir para o nosso lado aqui do servidor. Vou dar um Exit. Ele saiu do servidor, certo? E eu vou logar de novo. E ele logou mais uma vez, sem pedir a senha. E só para título de teste, não é muito o foco desse vídeo, não, mas é o que a gente estava usando como desculpa, né? Aquele arquivo backup que a gente criou, né? Aquele scriptzinho, fazer o backup lá, usando Unison. Vocês lembram que eu abri no começo do vídeo, ele pediu senha um monte de vez. Agora, eu só vou abrir ele, olha só. Ele simplesmente fez o login, entre aspas, automático, em todas as vezes que ele precisou conectar. Então, ele está fazendo agora o script automaticamente, sem que eu tenha que colocar a senha milhões e milhões de vezes. Consequentemente, isso quer dizer que o meu backup está mais automatizado agora, que eu não preciso ficar esperando aqui, beleza? Mas, bom, galera, era isso aí que a gente tem que fazer para criar essa chave público e privada, né? Usando o RSA para o nosso servidor via SSH para melhorar e automatizar o login. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Até a próxima, galerinha!